Você reparou, o tempo parou pra nós A melhor canção é o som da sua voz No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois E deixa eu te falar que o melhor eu guardei pra depois A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa, beijar, amar Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa, deixa amar, é levar, deixa levar A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa, beijar, amar Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa, deixa amar, é levar, deixa levar E você reparou, o tempo parou pra nós A melhor canção é o som da sua voz No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois E deixa eu te falar que o melhor eu guardei pra depois A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa, beijar, ficar de boa, beijar, amar Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa, deixa amar, é levar, deixa, deixa levar A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa, beijar, ficar de boa, beijar, tomar Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar E tudo que atrasa deixa a maré levar Deixa levar Amar, amar E deixa a maré levar Levar